Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscrevam no canal ativando o sininho E vamos começar os temas desse vídeo de hoje falando sobre o horse Meus amigos, olhem essa atualização que o cavalo postou hoje mais cedo Mostrando um nível de condicionamento absurdo Meus amigos, o horse vai mostrar aí possivelmente um shape bem superior Ao que ele mostrou lá no Romênia no ano passado Vocês acham que o cavalo tem chances de surpreender o Rafael Brandão Nesse Iron de Ohio? Comentem aí, qual a chance dele vencer o Brandão na opinião de vocês? Outras imagens que recentemente viralizaram do horse Foi o tamanho e muscularidade do posterior de coxa dele Nós até fizemos uma postagem sobre isso em nosso Instagram E meus amigos, o horse 100% focado no fisicoturismo é outro nível Vai ser épico ver ele e o Brandão no mesmo palco no Iron de Ohio Agora falando sobre a class physique do Arnold Classic Ohio Mais especificamente sobre três atletas Brown, Urs e Ramondino Que em teoria são os três grandes favoritos Começando a falar sobre o Brown Aos 44 anos de idade, duas vezes campeão da class physique Está indo para mais uma competição de altíssimo nível em sua carreira E pelo menos aqui no Brasil Todo mundo está dizendo que o Brown merecia voltar a superar o Urs Isso porque de costas, o Brown é muito superior ao Urs Como vocês podem ver pelas últimas atualizações do Brown Ele está na pele e vai fazer bonito novamente neste Arnold No último Olimpia, muita gente já dizia que o Brown merecia ter superado o Urs E eu acredito que se o Brown chegar no mesmo nível e o Urs vacilar Há uma chance disso acontecer de verdade Agora falando justamente sobre o alemão Nessa preparação o Urs vem muito mais na caverna do que na preparação anterior Ele vem escondendo muito mais o seu shape nas últimas semanas E trabalhando pesado como sempre para tentar rivalizar com o Ramon Entretanto, como citamos antes A briga do Urs será com o Brown para se manter no top 2 Segundo grandes especialistas do cenário Já o Ramon segue trabalhando no silêncio também Lá no CT da Suplay Escondendo seu shape e apenas trabalhando rumo ao raio Onde ele pode buscar o bicampeonato consecutivo Tem algo na opinião de vocês Que poderia fazer o Ramon perder esse título? O Ramon vai ganhar o Olimpia já esse ano contra o Sebum? Essas perguntas foram respondidas pelos experts do cenário brasileiro Em uma live com o Terry Kelguinde Vejam só as opiniões deles sobre o Ramon Esse show, para o Ramon, ou ganha uma grande decepção Porque ele é o atual campeão do Arnold, correto? Tirar você do mute aqui Epa, foi mal Eu acho improvável que aconteça qualquer coisa Que tire o título do Ramon Improvável Ele sempre se apresenta melhor do que no show anterior Independente da sequência de shows que for Então, eu não tenho nenhum tipo de questionamento A respeito de quem ele vai se apresentar tão bem Ou melhor do que no Olimpia E a diferença dele e do Chris Bumstead Em relação ao resto dos outros atletas Que são grandes atletas e tal Mas era uma diferença, assim, bem significativa Era tipo Coleman e Jay Cutler Separados no canto do palco E o resto da turma ali disputando do terceiro pra trás Então, considerando que o Uers Não tem a mesma curva de evolução Não vai encostar no Ramon de jeito nenhum O Guabá, esse show Ou vai ou racha Ramon ganha Se alguma coisa acontecer que ele não ganhar Seria uma grande decepção Correto ou errado? Correto Mas eu acho que não vai ter nem chance pro erro Porque a gente vê que o rapaz tá bem demais Mas é interessante a gente prestar A gente falar disso Porque o quão bom ele é O quão incrível a genética dele Porque tem quantos dias que o Cibã esteve aqui? 15, 20 dias? E foi por volta desses dias Que o Ramon falou que tinha voltado a treinar Ou seja, ele tirou uma férias bem de boa Bem tranquilo Falou que ficou sem treinar E ele apareceu naquela condição Que surpreendeu o próprio Cibã E o Cibã até falou Que, pô, eu ficar sem treinar E eu murcho, eu perco o volume E o Ramon voltou maior Então, claro pra pensar que ele vai ter 50, 60 dias de trabalho pro Arnold E em pouco tempo Tem potencial pra vencer Imagina o quanto ele pode fazer Se preparando demais O ano inteiro Pro próximo Olímpico Porque pro ano passado Começou a preparação dele Um pouco mais tarde Que a maioria Cibã começou antes dele Ele foi engrenar a preparação Se eu não me engano Lá pro meio do ano Uma época que eu tava frequentando O CT da Max Onde eu era patrocinado pela Max E eu lembro que naqueles meses Ali de meio de ano Onde eu tava frequentando É que ele tava dando um start firme Na preparação dele Então ele se preparou Do meio do ano em diante Imagine agora ele Após o Arnold Já iniciar a preparação Pro Olímpia A ferro e fogo Com muita vontade de vencer o Cibã Tem tudo pra ser um grande ano pro Ramon Já começando bem E vencendo agora Mantendo e sendo bicampeão Esse é o plano Coach Rubens Aqui nos Estados Unidos Cibã é Como se fosse um deus fitness Mas existe rumores De que talvez Ele vai se aposentar Se o Ramon Conseguir concretizar Um bicampeonato No Arnold Classic Ele é o futuro Da Classic Physique? Olha Não tem nem dúvida disso Seria muito estranho Que fosse algo diferente disso A própria O próprio jogo De xadrez Montado pelo Cris Em tentar levar o Ramon Pra sua marca E tudo Já mostra que ele Já escolheu Quem é o sucessor dele Ele sabe Quem é o sucessor dele E ele sabe também Que o trono dele Não vai ser Por exemplo Absorvido pelo Ramon Ele é ameaçado Pelo Ramon Diretamente A gente viu isso No último Mr. Olimpia Apesar Da gente ver Uma explicação Do Tyler Mannion Mostrando ainda Uma dominância Do Chris Bumstead Não foi O que a reação Do Chris mostrou Não foi O que a audiência Pôde ver O Ramon Tá cada dia Mais perto De ser campeão Do Mr. Olimpia Não vejo como O Ramon Perder esse título Sinceramente Ele começar Tão em cima Da hora Preparação Ao meu ver Não soa Como desrespeitoso Ou como preguiça Muito pelo contrário Eu acho que Ele é um cara Tão certo E conhecedor Do físico dele Que ele sabe Que aquele descanso Era necessário E obviamente Ele devia estar Com o físico Sob controle Para saber Quando ele deveria Voltar para o jogo E entregar A melhor forma possível Eu sempre digo isso E talvez as pessoas Não entendam bem Mas o físico turismo É para caras Como o Ramon Para meninas Como a Francielle Por exemplo Porque parece Que eles não precisam Fazer tanta força Eu nem estou falando isso Tentando soar Como se eles Não fossem comprometidos Não fossem disciplinados Nada do tipo Pelo contrário Mas o físico turismo Parece que para eles Não precisa ser um esforço Tão grande como para outros A gente vê por exemplo Caras que estão Sofrendo para competir Você vê que o cara Ele está Passando por maus bocados Para estar ali Em cima daquele palco Então Caras como o Chris Bumstead Caras como o Ramon São caras que se encaixam Perfeitamente Nas suas categorias Se encaixam perfeitamente Dentro do físico turismo Porque não precisam Fazer tanta força Se expor tanto Usar tantos recursos Quanto outros atletas E por isso São quem são E Tinho Lima O O coach Rubens Mencionou Que o Chris Bumstead Talvez deveria ter Selecionado o Ramon Como o O próximo A próxima grande estrela E é por isso Que ele foi recrutar Aparentemente Ele ia para a empresa Do Chris Bumstead Mas ele Aparentemente Vai ficar com a Max Você acha que Essa transação Empresarial Pode ter alguma influência No palco? Chris Bumstead falando Você não veio para a minha empresa Agora eu vou te ensinar Uma lição Do Mister Olímpia? Eu acho que não Porque isso está fora Do controle do Chris Eu acho que o Chris É um atleta excepcional No que ele se tornou Mas o Ramon É o que é Pela sua essência O Chris Ele se torna Um atleta incrível O Ramon Parece que é algo Que ele Parece não Sendo um pouco sincero Do que eu ouço Nos bastidores Não é algo nem Que ele queria ser Daquele jeito Mas ele é aquela Aberração Que não tem jeito Ele para de treinar E fica muito maior E mais seco A única coisa Que pode parar O Ramon nesse ar Escutem o que eu estou falando É o peso dele mesmo Se ele subir na balança O peso não baixar Se fizer em sauna Fizer banheira de imersão E o peso não baixar Só isso para tirar O título dele E a mesma coisa Escutem o que eu estou falando É no Mister Olímpia Não tem mais milagre Para o Chris em 2024 Ele não vai conseguir Segurar mais o Ramon E não é nem Porque o Ramon É brasileiro Não é porque o Ramon É da Max É porque o Ramon É o Ramon Existem alguns caras Que nasceram para aquilo Por exemplo Você tem ali no futebol O Romário Você começa a ver Um pouco das histórias Do Romário Era o único cara Que não ia para treinamento Ele não treinava Ele bebia Ele perdia a noite E diz que os caras Iam buscar ele na balada E ele falava Pai, aguarde amanhã Que o jogo é meu E chegava no dia do jogo Ele ia lá e dominava O Ramon Ele só não tem Essa mentalidade Se ele tivesse uma mentalidade Ele tinha potencial Para dominar Classic Dominar Open Porque é algo Da natureza Ele é igual ao fio Tem o The Gift Na minha opinião O Ramon é abençoado E não é nenhuma babação Tanto porque Vocês podem ver Eu não vou gravar vídeo Com o Ramon Eu não fico bajulando Ninguém Mas essa é a verdade O cara tem uma genética Incrível Lá atrás Quando ele apareceu Eu falei uma coisa Eu falei assim Se ele tiver a melhor genética Ele não fica na Classic Ele vai para Open E hoje a gente vê aí O peso dele gritando Talvez se não tivesse subido O peso da categoria Ele não tivesse mais condições De continuar competindo Eu acho que o Ramon É outra história Vai ficar o Ramon no topo Junto com os outros caras Tentando brigarem Pela segunda colocação Miguel Chaim O Nick Strength and Power Aqui nos Estados Unidos Viu umas fotos Do Ramon E falou Esse cara está gigante Né O pessoal aqui nos Estados Unidos Muito impressionado Com o Ramon Teve pessoas até Que acreditaram Que o Ramon Ganhou do Chris Bumster Nesse último Mr. Olympia Ele é o futuro Indiscutivelmente Da Classic Indiscutivelmente Concordo com o pessoal A genética dele é diferenciada Você vê ele na internet Você fica abismado Você vê ele pessoalmente A gente vê ele no backstage Bem de pertinho ali Nesse último Olympia É assustador o negócio Não tem É muito difícil Tudo pode acontecer No bodybuilding Óbvio né Tem mais Alguma coisa pode dar errado Mas é muito improvável Muito difícil Que ele não ganhe esse Arnold Com uma certa facilidade O Urs vai acabar indo Mas assim Eu não acho que vai fazer Tanta diferença O Urs estar lá ou não Não vai ser o cara Que vai ser o adversário dele E isso pavimenta o caminho Uma segunda vitória no Arnold Indiscutível Incontestável Até o momento Que pavimenta o caminho Para uma disputa Ainda mais forte no Olympia E esse intervalo Essa distância entre os dois Diminuir ainda mais E quem sabe Não vem o título esse ano Tá chegando Eu tava no Brasil Talvez E quem sabe Que pavimenta o caminho 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 Que pavimenta o caminho